Vizinho de tarde, reunião com os amigos, visita com criança, sempre pede um lanche rápido e fácil de fazer. E a pipoca sempre é uma saída, né? Hoje nós vamos fazer uma pipoca doce caramelizada. Já deixa seu like, se inscreva se você não é inscrito, aperta o sininho, compartilha e vamos para o vídeo. Eu começo sempre colocando o primeiro óleo, já no fogo ligado, e a pipoca, menos que meio copo de óleo, para um copo, um pouquinho mais de um copo de pipoca. Se for uma pipoca boa, vai estourar todas, talvez essa panela pode até ser pequena, mas aí você pode ir tirando um pouquinho. Tampa, mexe bastante no início, para que o óleo banhe todas as pipocas. Depois não precisa de mexer o tempo todo não, mas lembra que a melhor pipoca são feitas na panela grossa, panela fina não dá muito certo. Conta aí para mim, que momentos que você gosta de comer pipoca, qual é o momento que você acha que não tem como faltar uma pipoquinha? Se você gosta de pipoca com chá, com café, olha aí, estouraram todas, até tirei um pouquinho que encheu demais a panela. Agora eu vou passar para uma outra vasilha, porque eu vou usar a mesma panela para fazer o caramelo. Ficou muito bonito, estouraram todas. Bom, você vai colocar um copo de açúcar no fogo ligado, esse momento a gente não pode sair de perto, tem que ficar aí cuidando, porque senão pode queimar. E vai mexendo. Para que fique todo por igual. Pronto, nosso caramelo está pronto. Agora nós vamos colocar a pipoca por cima, eu não vou fazer de uma vez só, esse tanto de pipoca é muito para essa panela, então eu vou fazer em duas etapas. Mexe bem, buscando sempre a que está de baixo para cima, é com o fogo ligado, apagado, aliás. Quando você ver que o caramelo está endurecendo, aí você dá uma ligadinha no fogo, mas cuidado para não queimar, se não fica amargo. E vai controlando, mexendo, buscando sempre a de baixo para cima, que dá muito certo e fica muito bom. Se você não é inscrito, já se inscreva. Me conta aí como que você faz a sua pipoca doce. Continuamos mexendo. Dá uma ligadinha. Pronto, agora a gente vai passar para uma vasilha maior e vamos mexer um pouquinho mais para que ela não grude, senão ela vai ficar muito grudada. Um pouco ela sempre fica, né? Mas a gente tenta diminuir um pouquinho as pelotas, vamos dizer assim. Então, é isso, gente. Está pronta a nossa pipoca, muito fácil, né? Muito rápida, um lanche muito gostoso. Obrigado por assistir. Fique comigo no próximo vídeo. Se inscreva se não é inscrito. E obrigado mesmo por estar comigo e para você que já é nosso inscrito. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Obrigado.